E olha só, Natal e Ano Novo são épocas de comilança, né minha gente? Mesmo quem tem família pequena ou não recebe parentes, acaba cozinhando mais. E nessas épocas, em tempos onde tudo está pela hora da morte, o ideal mesmo é encontrar maneiras de economizar, inclusive no gás. O cardápio da ceia do Natal e do Ano Novo já está pronto na cabeça da maioria dos brasileiros. Agora chegou a vez de apostar nos assados. Frango, peru, tender. Mas para preparar tudo isso, haja gás. Faço muita carne, frango, essas coisas. E o preço, como é que está do gás? Muito alto. Durante o ano já gasta, final de ano gasta mais ainda. Gasta mesmo. E como é que faz para economizar? Fogão a lenha, quem tiver. O senhor utiliza bastante o gás agora no fim do ano? Muito. Para assar chester, pernil. E o gás está muito caro. Está caríssimo. A dona Cida, que tem esse pequeno restaurante em Arassatuba, usa o gás encanado e paga por mês uma média de R$ 1.200. E nesse período de fim de ano, a conta sobe. Daí é preciso dar o famoso jeitinho brasileiro. Está usando a fritadeira elétrica, o forno elétrico, exatamente por causa do alto custo do gás. Então, assim, a gente usa a panela de pressão. No que dá para evitar de cozinhar na panela aberta, a gente cozinha na pressão. O fogão industrial tem dois queimadores. A gente tem usado os dois só em emergência. No máximo, assim, quando precisa, correndo de alguma coisa. Se não, é um queimador e levantou fervura, já abaixa para poder economizar. Tanto o gás encanado quanto o botijão não estão nada baratos. Só para se ter uma ideia, segundo a ANP, o botijão de 13 quilos varia de R$ 80 a R$ 140 no estado de São Paulo, dependendo de cada região. Por isso, a importância de economizar. Como a cozinha é uma espécie de laboratório onde ocorrem transformações físicas e químicas, nós convidamos esse professor para explicar como podemos gastar menos gás utilizando a ciência. Procurar não ficar abrindo o forno toda hora, porque senão esse calor se dissipa e vai demorar mais tempo para o forno atingir a temperatura ideal. Quem estiver usando panelas, procurar cozinhar com a tampa, a panela fechada, para evitar a troca de calor também com o ambiente. Isso vai acelerar o processo de cozimento dos alimentos. Alimentos sólidos, procurar picar em pedaços pequenos, pedaços menores, porque assim a gente aumenta as perfícies de contato, que também acelera o cozimento. Sempre checar as conexões das mangueiras e do registro com uma bucha e um pouquinho de espuma, porque às vezes ali pode acontecer vazamentos pequenos, mas que com o passar dos dias aí pode fazer com que o gás dure menos. Sempre que possível também utilizar a panela de pressão. O aumento da pressão ali na panela faz com que a temperatura da água ali dentro aumente, indo para uns 120 graus Celsius aproximadamente, o que acelera bastante também o processo de cozimento. Entre os hábitos simples para a economia de gás, ainda estão a limpeza do fogão e o uso e a manutenção correta de cada material. Aí você tornando isso rotineiro no seu dia a dia, você consegue fazer com que o botijão dure aí até uns 20% a mais do tempo. E aí você vai com que o botijão dure mais do tempo para a gente, Então, você vai alistrar a água ali dentro da água ali dentro da água ali dentro da água, e aí você vai ver com que o botijão aqui embaixo. Obrigado.